A história de Nadia Chowdhury comoveu o mundo e a sua morte está a ser certamente lamentada por muitos. A neurocientista de Montreal, conseguidores espalhados pelo planeta, perdeu a batalha contra um cancro nos ovários aos 43 anos. Chowdhury era conhecida por criar bolsas de estudo para jovens cientistas pouco representados e por promover uma maior consciencialização dos desafios em torno do cancro nos ovários. A morte foi confirmada pela colega e amiga da cientista Krista Byers Heinlein nas redes sociais. De acordo com a publicação no Twitter, Nadia Chowdhury morreu na noite de terça-feira, dia 5 de outubro. Nadia queria que o fim da sua vida fosse marcado por uma celebração de tudo o que trouxe ao mundo, assegura Krista Byers Heinlein. De notar que a cientista conquistou uma audiência internacional de mais de 143 mil e 400 seguidores no Twitter. Em setembro, escreveu sobre o seu percurso até ao diagnóstico da doença. Só em junho de 2020 é que descobriu que tinha cancro, depois de ter tratado durante meses uma suposta infeição urinária.